A Patrícia e o Geraldo são casados há mais de 20 anos. Ele é músico, ela é DJ. Ambos trabalham diretamente com o público. Eventos, festas, apresentações ao vivo. Mas desde março, a realidade mudou. O estranho é que em janeiro, quando comecei a ver essas notícias, eu já comentava com a Patrícia, a Patrícia é de melhor, a gente toma cuidado que eu acho que o bicho vai pegar. Mas eu não imaginava a que ponto ia chegar. Ninguém imaginava. Foi difícil porque a gente trabalha com festa, evento, casamento, 15 anos e a gente precisa de gente, aglomeração. E aí quando parou tudo no dia 14 de março, a gente em casa, sem fazer nada, a cabeça começa, né? Aí o corpo começa a reagir também, começa a ficar doente ali, fica pensando outra coisa aqui. Para ocupar o tempo e a mente, a Patrícia resgatou uma habilidade que adquiriu na infância. Quando criança, a mãe a ensinou a tricotar. E logo no começo da quarentena, começou a produzir sapatinhos e casaquinhos para bebê, a fim de doar as peças a um projeto social. E ajudando, ela começou a ser ajudada. Vou fazer para minha cunhada, que ela tem um projeto, né? Do Batuíra, das mãezinhas gestantes. Eu falei, vou fazer o sapatinho, que é uma coisa rápida, não vai muito a lã também financeiramente, né? E vou doar. Aí postei na internet e aí, de lá para cá, daí, você faz isso, você faz aquilo. Graças a Deus, estou tendo alguns pedidos e está ajudando financeiramente também, até a gente poder voltar com os eventos. Já o Geraldo está se redescobrindo no universo do audiovisual. Ele, que se considera tímido para fazer lives, tem encontrado na produção de vídeos uma forma de se aproximar do público. Eu não sou muito chegado a fazer live porque eu sou tímido demais, e eu prefiro o tete-a-tete mesmo. Então eu parti para os vídeos, né? Que eu já estava fazendo desde 2015, 2016. Então a gente sente o calor humano, o comentário, o prazer de estar cantando, tocando para alguém. Em um estúdio, que tem dentro de casa, ele está produzindo DVDs com videoclipes, que contam com a participação de cantores da região. E aos poucos, vai descobrindo novas técnicas e novas possibilidades. Se eu for seguir para esse lado, vou ter que me aprofundar muito mais. É muito mais complicado do que se parece, mas também não é impossível, não é mesmo? Mas é um mundo fantástico, o audiovisual, é um mundo fantástico, com muitas probabilidades, não é mesmo? E a distância do mundo de fora deu ao casal tempo para aproveitar o mundo de dentro, a casa e a família. Nesse momento que eu fico sentadinha, tricotando, eu fico pensando, o momento que eu poderia estar aqui com o meu filho, que às vezes eles estão do meu lado, final de semana a gente está fora. Até meus cachorros vão sentir falta, quando eu tiver de sair, eles vão olhar tristinho lá para mim, porque ficam sempre também juntinho comigo também, quando eu estou tricotando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho